Oi, eu sou a Boudini, vocês viram a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, galera, eu estou aqui no Marretão, junto com a Bananinha. Oi, pessoal! E hoje a gente vai aqui jogar algumas partidas pra ver se a gente vai ser Marretão, se a gente vai ser Survivor. Então já vai deixando seu like se você gosta de Marretão e passando o canal da Bananinha que vai estar aí na descrição. Então, bora lá! Começou, gente, aqui, eu sou Survivor. Eu também sou! Olha que legal! Que isso? Quem é que é o Coisa? O Coisa, é o Miguel. Miguel e Gabriela, a dupla dinâmica, bum! Tudo bom! Ai, meu Deus. Eu tô com medo. Eu já tô hackeando. Eu também já tô. Ai, meu Deus, ai, meu Deus! Ah, não, esquece. Que isso? Eu achei que a cabeça estava... Eita, alguém errou. Erraram perto de mim aqui? Até pensei que era o meu, mas não era. É, perto de mim também, só que eu não erro nunca, tá? Ai, que susto, a borboleta tá aqui comigo e me ignorou. A borboleta, a borboleta, ela, tipo, chega brotante, né? Brotei! Qual a sua vez dela, mãe? A senzinha dela dá de ver de longe, né? Não tem nem como se esconder. Mano, mas o Robux já deve ser confiado muito Robux. Robux. Ah, não, eu errei! Oi, gente, falando em Robux, falando em Robux, olha Natasha Panda com o novo nome no Roblox. Sim, Natasha Panda e o YouTube. YouTube. Famosinha. Na realidade, eu não gostei muito desse nick, não. Ah, eu gostei. Eu acho que eu vou botar, é tipo, Natasha... Z Natasha Panda. Natasha Panda. Eu falei bem gaga aqui, né? Ai, errei de novo. A Bê só tá olhando pra um computador. Hackeado já. Eu tô, tipo, olhando pra ele. É o que eu tava, eu acho. E acho que vai ferrar pra mim. Eu passei bem perto do Miguel e... E fechei a porta aqui, que eu acho. Eu tô aqui com a borboletinha. Ah, tá, vou tentar me apelhar as atas dela. Baboleta. Melhor música. Baboleta. Tudo bom. Tá, eu tô... Nossa, só falta dois computadores. Eu vim assistir um filminho, mas eu tinha nem computadorzinho, então eu voltei. Tudo bom. Ó, eu tô aqui no penúltimo computador, se alguém tiver aí mais um. Eu não tô... Mas saiu um bacon jack do armário ali, um bacon. Me deu vontade de se comer. Não, Sérgio, saiu um bacon do armário, assim, do nada. Nunca se escondo do armário, porque você viu que esse esconderijo... Muitos já sabem. Mano, o bacon aí tá dentro do armário e não quer me ajudar. Ô, Natália, tu já coisou esse esconderijo do armário? Como assim? Tu já se escondeu? Eu já. Ah, eu também. É bom, né? Mas ficar lá, tipo, a partida inteira, não. Hoje eu me escondi como besta pra poder que eu tava guardando o caixão. Como assim? É, mas você consegue ver a minha luz? Ô, bacon, me ajuda aqui. Bacon preguiçoso. Não se me preocupe, eu cheguei. É, que bom. Agora que eu tô no final, né? Não fui eu que... Ah, fui isso, então eu não tinha aparecido esse negócio. Ó, vem, bacon, vem. Aí, ah. Isso, bacon, pode a vez, ajudou muito. Não, pior que no finalzinho de um lixedo. Eu acho que o último tá aqui. Tá, não, não tá, não. Ah, 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 ah. Ah, é um marretão. Um marretão. Um marretão, ele errou. Corre, volta, volta. Eu falei que ele tava off. Volta, 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 volta. Eu acho que eu sei onde é que tá o último. Ai, meu amor. Eu coloquei meu pé num negócio aqui, daí eu não sei se ele vai cair ou não. Ah, pronto. Tudo bom. Ai, não tá aqui. Achei que ia tá aqui. Eu acho que tá lá no meio. Não tá no meio. Eu já fui lá no meio. Não tenho nem o que... Ai, marretão. Um marretão. Um marretão. Olha o olhar de mim, nada. Eu acho que eu tô com medo. Tu foi pega? Não, eu tô. Eu tô escandida. Ah, já sei. Oi, marretão. Tchau, marretão. Oi, marretão. Eu tô vendo. Tchau, marretão. Eu tô vendo. Eu tô vendo bem. Ai, marretão, marretão, marretão. Que marretão, marretão grandão. Que marretão, marretão grandão. Que marretão. Que marretão. Que marretão. Que demíncia. Mas ele é meio lerdo, né? Eu acho que ele deve tá lagado aqui nesse mapa. Desculpa falar, mas foi lerdo. Ai, desculpa. Foi falar demais. Desculpa. Ai, eu não vou salvar ninguém. Ai, acho que eu sei onde é que pode tá. É que ele não me apreendeu. Ué. Tô pulando igual um sapo. Acho que eu sei onde é que tá o último. Não é que tá naquela sala roxa? Ah, não tá aqui. Eu pensei que tava naquela sala cheia de coisinha colorida, sabe? Ah, tá. Meu Deus, cadê ele? A busca do último computador. Isso tá difícil. Ai, Jesus. Achei, achei, achei. Aonde? Tá no presente? Gente, tá lá naquela sala verde, sabe? Que tem tipo uma coisa de vidro. Que geralmente tem uma cápsula. É perto dos coisinha colorido. Nossa, Natasha. Me ajudou. É perto da porta. É perto da porta. Ai, mano. Eu não assisti. Que dá de entrar pela janela. Olha, Natasha. A Natasha, tipo, faz um resumo de sapo. Ah, aquele negócio. Que dá pra fazer aqui. Ah, tem uma entrada de agachamento. Ai, eu sei. Ah, que ela gosta de se agachar, né? É uma entrada foccial. É aqui? Não, aqui é o meio. É perto do meio. Natasha! Quando eu terminar o negócio, ela vai chegar aqui. Tô vendo. Ah, não. Você não tá aqui. Ai, Jesus. Olha a minha camisa, gente. Tem um ovo assim. Natasha! Oi, banana. Oi, banana. A banana chega e chega. Oi, banana. Oi, banana. Abra a boleto. Abra a boleto e o Bacon não fizeram nada. Boa, 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 boleto. Tudo bom. Olha, gente. A marreta dela. É de diamante. A minha é de toxic. Ai, e o Bacon? Coitado. Cadê? Cadê o Bacon, gente? Eu tô preocupada. Ele não me ajudou. Mas eu quero... Todo mundo saiu, a Natasha e a gente. E o Bacon? Como assim? E o Bacon, mano? O Bacon? O meu Bacon. O meu Bacon. O Bacon Jet. Ah, você também. Tchau. O Doxy, ele tava abrindo uma porta, Natasha. Nossa, ainda bem que eu saí agora. Aê, beleza. Então, gente. Vamos aqui pra mais uma partida. E sim, hoje o vídeo vai ser longo. Porque vocês gostam de Marretão. Então aqui vai ser um vídeo bem longo de Marretão. Marretão, tão, 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 tão. Então, bora lá. Gente, começou aqui e olha só. Olha só que legal. Olha só esses raios de luz. A besta da banana voltou, né? É sempre assim. Eu nunca sou Marretão. É difícil ser Marretão nos meus vídeos. Por que eu voltei nesse mapa, mano? Eu só voltei por voltar, mas esse mapa é mó chato. Ah, eu gosto de mapa diferente. Eu enjoou. Ai, meu Deus. Que burra que eu sou. Ai, que medo. Silêncio. Silêncio, né? A Natasha Panza é muito esperta, minha gente. Ela coiseia aqui e eu venho. Ih, meu Deus. Miguel, oi, sumido. Tudo bom. Misericórdia. Queima com sal. Queima com sal, galerinha. Vocês viram. Queima com sal. Meu Deus, Natasha. Você tá queimando todo mundo. Ai, bananinha. Tu não sabe o que aconteceu. Mano, meu Deus. Uai, eu capturei o Miguel aqui e ele nunca quis ser capturado. Oxi. Ai, Miguel. Bem feito, Miguel. Bananinha, tu não sabe o que aconteceu. Eu tava escondida atrás daqueles negócios. Daí, quando tu foi pegar o Miguel, eu saí fora. Ai, não tinha de... Mano, eu sou muito cega. Todo mundo fala que eu sou cega no Marretão. Não, pior que ela tava me escondendo mesmo. Tu não ouviu. Meu Deus do céu. Foi muito, foi muito grande. Ai, que raiva, mano. Vai, que raiva. Que raiva. Ninguém vai... Sério, ninguém vai vir salvar o Miguel? Eu não. Tadinho. Ele tá aqui mal triste. Devo, help me. Help me. Help me, help you. É o quê? Eu acho que ele tava... Ele tava bem... Iiiiii... Ué? 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 Queima, queima, queima. Ai, Jesus, eu tenho saída. Ah, não, banana. Ah, não. Logo, logo você vai virar que nem seu seu amiguinho, Miguel. Nossa, sua psicopata. Ó, tem um PC ali. Ai, gente. Tu vai guardar caixão, né? Não vou. Ai, alguém me helpa. Ai, não tem nenhum inscrito aqui, não. Ah, tem a Júlia. A Júlia, acho que ela é. Deixa eu ver. Ela é inscrita. Oi. Eu não vou guardar camper, tá bom? Beijo, Júlia. Tô gravando, sim. Agora me salva, pelo amor de Deus. Ela tá tipo, me salva, 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 me salva. Ih, a Júlia. Ah, não. Ai, não, banana besta. Nossa, obrigada pelo meu lancio. Nossa, nossa. O ruim é que eu entrei num lugar mó errado aqui. Ih, ela passa a pôr da vida sorvete. Pois é, né? Tô triste. Graças a quem? Agora eu vou expectar. Nossa, eu tô vendo o Bacon. O Bacon gosta de se esconder, né? Ah! O que? Tudo bom. Tô vendo tudo. Nossa, que legal o negócio fica no meio do teu peito. No olho da... da casa da... Tudo bom. Como é que eu tô fazendo? Deixa eu ver pra onde que foi. A Júlia tá longe. Oi, amiguinho Miguel. Te odeio, tchau. Tá, nossa, tá bom. Nossa, o Dora... Eu quero ver a nossa amiguinha Natasha. Olha a nossa amiguinha Natasha. Ai. Morreu. Que legal. Tô triste. O Miguel me pediu em amizade. Ele me pediu. Ele me pediu também. Nossa, eu tô da gaga. Cadê o meu amiguinho? O Bacon, que é de um amiguinho da Natasha, né? Porque meu... Bacon, 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 bacon. Ele nem falou comigo esse... Ele tá se rasejando que nem uma cobra por aí. Não, agora não tá, não. Agora ele tá brincando em cima de um PC. Não, agora ele vai sair. Tá, agora ele tá indo pelos corredores. Natasha, ele tá narrando o Bacon Hair. Bacon, 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 bacon hair. Solta a música aí, DJ, nossa. E o Bacon achou um PC. O Bacon, que só é essa, querida? Tô indo fazer... Tô indo fazer agora... Tô fazendo bacon cozido daqui a pouco. Nossa. E a Júlia? Deixa eu ver onde está a Júlia. A Júlia está por aí. Eu não vou dedar ela. Ela está muito burra. Banana, panda. Ai, gente, eu tô com medo. Ai, acho que o Bacon tá aí. Bacon! Não, não tá, não. É outra sala. Quem, você tá querendo hackear com a marreta? Não, alguém bateu em mesa, computador. Tem quatro PC. Acho que não vai dar certo. Deixa eu ver onde é que tá o Bacon. Ih, lá, já. Que história é essa? Meu Deus. Coitado. Nossa. Nossa. Cadê a Júlia agora? A Júlia está só observando. Ela está observando em um buraquinho. Ih, Jesus. Ela não está aí. Ela está em uma sala saluda. E a Júlia falou que ela quer que eu mate ela. Ah, vamos falar espanhol e inglês, bananinha. Eu tenho escrito espanhol e inglês. Você é espanhol? Eu não vejo meus vídeos, só que não entendi nada. Tipo, go chat her. Hi, guys. Nossa. Onde tu não está? Ih, frunziu. Ih, eu fiz bem congelado. Tu tem oito minutos. Ela está hackeando um PC. E ela falou que ela odeia esse mapa que era para me matar ela. Oxê. Ó, vou te falar onde ela está. Sabe aquela sala que tu estava onde eu estava? Aí, ó. Sabe aquela sala onde tu estava? Ah, naquela primeira onde eu falei, onde tu me achou. Naquela lá, a tia da tia, a tia do tio. Ela errou, só que não apareceu. Apareceu. Apareceu? Eita. Aquela tia do pai, do pai, da tia. Eu não entendo. Às vezes as pessoas... Onde é que ela está? Às vezes... Aí, ó. Às vezes as pessoas, elas pegam e falam bem assim. Ai, mãe. Tu sabe aquela pessoa lá? Tipo, a Maria. Ah, sim. Isso aí é a filha da Lourdes. Altos. Altos. Fila. Agora só falta tu achar um lugar. Achou. Aê. Banana besta ganhou. Banana besta ganhou. Nossa. Besta com muita arco de bebês. E, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem muito, muito, muito like fantástico. Like. E eu quero que vocês comentem aí. Se vocês querem mais vídeos de marretão. Comentem também a tag. Hashtag banana safina. E a nossa ajuda a conhecer nos comentários mais banana. Bananáticos e pandáticos do mundo. É, mais bananáticos e pandáticos. É isso. Fui. Fui. Tchau. 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 Tchau.